Você provavelmente já escolheu seu candidato para o segundo turno das eleições, seja para a presidência da república ou para o governo do estado em alguns lugares. Mas e se eu te dissesse que uma inteligência artificial estivesse concorrendo? Você mudaria de voto? Essa é a proposta do Partido Sintético na Dinamarca. A ideia surgiu de uma ONG chamada MindFuture. Ela parte do princípio que as tecnologias estão ficando cada vez mais humanizadas e, por isso, nós precisamos aprender a lidar com essa tendência. Então, uma das iniciativas para forçar a reflexão das pessoas e da sociedade foi criar o tal Partido Sintético e um candidato robô, um chatbot, gerenciado por inteligência artificial. Uma das funções do sistema seria, entre outras coisas, aprender com os erros e acertos dos políticos no passado, propondo melhorias para a sociedade. A pretensão inicial do Partido Sintético é conquistar cerca de 20% dos votos dos cidadãos dinamarqueses uma parcela que hoje não está representada no parlamento por nenhum partido do país, pois eles querem se tornar um partido mundial. Ok, a filosofia por trás do projeto é até interessante e nos faz realmente pensar se seria possível criar um candidato supostamente ideal, mais racional, livre de corrupção e de promessas demagógicas. Só que existem algumas ressalvas em relação a esse tipo de criação coletiva mediada por computadores. Por exemplo, o simples fato de ser uma tecnologia programada por humanos já representa uma provável contaminação por vieses daqueles que construíram o sistema do candidato virtual. Outro ponto, como evitar uma manipulação externa de dados, ou seja, por parte dos eleitores? Um grupo, por exemplo, poderia tentar inflar a base de dados que constrói e alimenta o candidato virtual com ideias próprias, deturpando assim a representatividade do sistema. E tem mais, olhando para o futuro, caso o candidato digital se mostrasse bem-sucedido, será que não poderia acontecer um preconceito das máquinas em relação aos humanos com elas eventualmente tentando descartar as pessoas do processo eleitoral? Enfim, a busca por um sistema político, eficiente, justo e democrático não é uma tarefa fácil. Nós, humanos, estamos há milhares de anos tentando chegar lá. Pode até ser que as máquinas nos ajudem nessa missão, mas seria bom antes votarmos, se queremos e de que forma deveria ser essa parceria política entre as nossas mentes e os algoritmos.